Olá pessoal, tudo bem? Eu tô adorando responder as perguntas que vocês mandaram, porque elas são muito interessantes. Vou responder hoje a pergunta da Eliana Correia. Com quantos anos é realizada a cirurgia de reconstrução de orelha, microtia? Então, Eliana, depende da técnica que vai ser utilizada. Quando você faz uma reconstrução de orelha pra microtia, por exemplo, com uma técnica do Medipor, do implante de Medipor, de polietileno poroso, aquele material sintético, você pode realizar essa cirurgia mais precocemente, em torno de 4 ou 5 anos. Alguns cirurgiões operam até com 3, mas eu acho o ideal entre 4 e 5 anos. Por quê? Porque você não depende de área doadora, e aí com isso você pode fazer a cirurgia de uma forma mais precoce. Quando você vai utilizar as cartilagens das costelas, normalmente a gente espera aí até os 7, 8 anos. Já teve vídeo que eu fiz que eu falei, ai, só com 10 e tal. Por quê? A gente espera um pouco mais, primeiro pra gente chegar num tamanho ideal da orelha, mas o mais importante é a gente ter a área doadora do gradiocostal suficientemente desenvolvida pra que a gente retire as cartilagens e proporcionalmente ao tamanho da criança não fique um defeito muito grande. A gente fica uma coisa que passe despercebida. E aí, por isso que a gente fala aí em torno de 7, 8, 9 ou 10 anos, porque depende muito da criança. A criança que for nova, mas que for grande, que tem um bom gradiocostal, ela pode operar mais cedo. A criança que já tem 9, 10 anos, mas é pequenininha, magrinha, que tem um tórax pequenininho, às vezes a gente atrasa um pouco essa reconstrução, pra não deixar um defeito grande na área doadora. Então, qual é a idade em que é realizada? Normalmente, entre 7 e 10 anos pra cirurgia convencional. Isso é o que normalmente a gente faz. Se você quiser saber um pouco mais sobre o tratamento da microtia e a reconstrução de orelha, a gente fez um vídeo completo, longo. Na verdade, a gente fez dois vídeos. Acabei de se lembrar. Nós temos dois vídeos completos, longos, com as principais questões, dúvidas, como é a cirurgia, como ela é feita, as complicações, os riscos. E ele chama Microtia 1 e 2. E aí vai ter um card aqui pra vocês irem direto pra esse vídeo. Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida. Não esquece de se inscrever no nosso canal, ativar aquele sininho das notificações pra você receber os nossos novos conteúdos. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho